Sou um calvói e um calvói fora da mãe Não me imagino tudo aquilo que eu a passar Tenho o chapéu e vejo fora da minha Uma válvula em Carvalho e uma boa desdentada Vivo no monte, lá no meio da senhora De manhã, lá para cá, lembro um copo de água ardente Com umas ruínas e um café de estupra-feira Vivo lá em Carvalho e aí passo uns dias contente Tenho uma vaca, uma ovelha e um corredo Sozinho tenho medo em noites de trevoada E tenho um cão que é a minha companhia Gordo de noite e de dia, não gosta de pão Sou um calvói, um calvói fora da mãe Não me imagino tudo aquilo que eu a passar Tenho o chapéu e vejo fora da minha Com umas ruínas e uma boa desdentada É isso aí Fiquei Uh, uh, uh Focês, frequei Uh, uh, uh Lá e lá e lá e lá e lá e lá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Lá e lá e lá e lá e lá e lá Dia cross no ar Em com o meu cachá Vou dar um cãoiro no ar Que até parece uma festa Se тутueres eu vou buscar Ao almoço, logo seguir ao almorço Tenho没有 que lidar no ceste Eu cár no monte, ando sempre ao capaal E trabalho com a água A portira e o meu pulmóri E o trabalho ocupá-me o dia inteiro Outro dia lá no palheiro A mula largou-me um coi-se Sou um cowboy, um cowboy com a marana também Não imagino tudo aquilo que eu fazerei Tenho chapéu e vais fora a traviar Por volta nem cavalo E eu não vou a desdentar Quero ouvir como é que é E agora E lá no moço Tenho um colchão de palha A minha arma nunca falha Era um tiro bem certeiro Certa noite, ouvi um cão a ladrar Fiz um tiro para o ar E parti o cambiei E por novo sou um homem de sorte Não tenho medo da morte E para tudo há uma cura E lá em casa não quero um jeito ruim As bruxas fogem de mim As bruxas fogem de mim Pois sei fazer uma pesadura Como é que é? Sou um cowboy, um cowboy com a marana também Sou um cowboy, um cowboy fora da lei Ali me gira tudo aquilo que eu passei Tenho chapéu e vais fora a traviar Foi um cowboy, um cowboy com a marana também Agora quero ouvir-me aqui Uh 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 Então agora vamos a mais uma Vai lá, puxa aí 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 Vai lá, puxa aí, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí Vai lá, puxa aí Vão lá, puxa aí, vai lá, puxa aí Está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora lá de mim? Vamos lá! Ouvindo e o grito de amor Vamos lá! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade Os dores se apagaram Resolta-nos por cor O sono corribor Pensar a alguém que chora É bem assim que eu choro O que está em mim? Vejo em casa a luz No beijinho No sono de morar A luz do meu pensar Vai deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora lá de mim? O unido de unido de amor É bem assim que eu sinto 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 Nosso caso é calor E a força é grande Quando eu passo Sou temor Vou na vida de solteiro Esperando que acalme Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Só um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho Partiu o meu coração ou não? Partiu, partiu, boa! Partiu o meu coração ou não? Agora pessoal, então vamos ao tanguinho, vai lá, vai lá. Amém. 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 Deixas minha canção desesperada Eu te chamo e procuro por toda a tarde Mas onde estás metida ninguém sabe